E aí pessoal, aqui é o Devin, vamos dar finalidade ao nosso detonado de Final Fantasy IV e de mais nada deixe aquele like no canal. Bom, estamos aqui prontos e preparadíssimos para enfrentar a nossa batalha final contra Zemus. Então, nossos equipamentos não mudei em nada. Deixa eu mostrar aqui, como de costume dos nossos detonados. Beleza, tem itens. Esse Flut, eu não tinha comentado, citado sobre ele, apenas uma invocação do Fat Chocobo, sem necessidade alguma. Então, bora lá. E está aqui. Golbez e Fuzoia, porque os dois se uniram para batalhar contra Zemus. Nessa sua primeira forma. Golbez usou de Life 3. Fuzoia tenta deixá-lo lento com seu Slow. A S3, Gold, eles atacam com tudo o que tem em seu inventário mágico. A cada vez parece que surge menos defeito. Então, a única alternativa é se juntarem suas forças e invocar a magia Mature, que na época era a magia mais poderosa na franquia Final Fantasy. Não existia a última, Double Mature Show. Causando um dano máximo de R$ 9.999, o corpo de Zemus foi destruído, mas ele diz que é imortal. Uai, como assim? Apenas isso? Será que Zemus se resume a isso? Eu acho que não. Batalha, por hora, ganha. Zemus cai. O seu corpo, né? Digamos assim, físico. É o que parece. Estão todos aliviados aí. Nossa, que o B's e Fusói derrotaram. Zemus sozinho, eles são muito fodásticos. Só que, acontecerá um pequeno evento. Zemus, de repente, se manifesta. Se desmaterializa. Ou se materializa. É uma energia que apenas o ódio impera. Dão um baque em todo mundo. Todos para trás. Apenas Golbez e Fusói resistem a essa poderosa força. E tentam de Mature. Mais uma vez, nada acontece. Zeromos, não zemos, o que eu estava dizendo. Absorve todo o poder. Isso é um perigo. Será que ela está usando algo que não sabemos? Então, Golbez tenta o poder do cristal. Simplesmente, nada acontece. O retorno das trevas acontecerá. Morram! Meteor! Joga o Meteoro contra eles. Deu ruim. Para Golbez e Fusói. Enfim, o que nós faremos a respeito. Será que tudo está perdido? Então, os nossos amigos lá de Miscidia, o Velho Sábio, Palom e Porom, todos, juntamente com Yang, Gilbert, Cid, povo de Giótio, rei Giótio, rei dos anões. Todos os nossos amigos, em geral, que nós conhecemos durante toda a nossa jornada, enviam suas forças para nos ajudar. Nessa hora tão difícil, é nesses momentos que os amigos fazem toda a diferença. Então, todos se reúnem numa causa só e fornecem as suas energias para nos levantar e continuar lutando. Céssio chama pelo seu irmão Golbez, lhe entrega o cristal e diz que é a única coisa que poderá quebrar o seu lamento de Zeromos, a sua imponência. Hey, Dad! Palo e Poro aparecem e usam de tudo para nos ajudar. Dando forças para Caim, também Gilbert, vulgo Eduard e o velhote Telar entram em cena, nos ajudando também com suas últimas energias. É o poder da amizade nos envolvendo e nos dando força para seguir em frente. Yang e Cid, por sua vez, nos ajudam da forma que podem ajudar. Resistam, amigos! Com esse tema de fundo maravilhoso e épico, anteporal de Final Fantasy 4, nos emociona para quem gosta, para quem curte RPG. Uma boa história, um jogo de verdade. Por isso que eu amo esse tipo, esse gênero, tão fantástico. Meu irmão, vá à luta, use o cristal, a única forma de deter os Zeromos e sua ambição pelas trevas. Vocês não podem destruir a minha forma. É o que nós vamos ver. Estamos de volta, ativa! Deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Podem usar de qualquer ataque, não faz efeito contra Zeromos. Vulgo Zemos. Se diz em japonês, né? Enfim. A única coisa que pode servir contra ele é o que Golbez nos passou. O cristal. Somente ele poderá quebrar essa blindagem, digamos assim, dos Zeromos. Poder que absorve todas as magias, todos os ataques. Nada funciona contra ele. Até agora. Usamos o cristal. Ok. Ha! Quebramos essa sua forma imponente. Grrrr! Agora sim. A sua verdadeira imagem e forma. No momento, parece que não conseguimos afetá-lo. O ataque de Kai errou. Eu vou usar aqui... Usem de Shell. Vá amenizar os danos mágicos. Mega Flare! Vamos lá! Isso! Pronto! Bora quebrar ele no pau. Rachar ele no meio. Bio! Não se preocupem. Estamos no level 99. Status no máximo possível do jogo. Big Bang! Esse é um ataque de vários elementos, parece. Causa um bom dano. Quem veio para cá com o level 50, 60... Vai pular a fogueira. Revolou! Façam isso. Vou começar a jogar tudo que eu tenho contra ele também. Então vamos usar. Show! Dano máximo ali. 9.118. Top! Rapidinho. Ele cairá. Se continuarmos nesse ritmo. Vamos ver se o Shell fez algum efeito. Parece que sim. Caim tirou um bom dano. Cury 4. Rosa, como sempre. Aquele suporte maravilhoso. Cecile está batendo bonito também. Jogar Excalibur. Tonei aí. Não vamos precisar disso. Tome um Mega Flare. Depois eu pesquisarei o quanto de HP tem zero ohmos. Usa um Flare. Não fez muita coisa. Vamos lá. Black Hole. Esse tema de batalha aí. Experimente lindo. Mas o Bahamut, eu acho que ele ainda não. Falta muito. Cury 4. Isso. Vamos lá. Deixa eu ver se tem algo para jogar nele. Assim, Hell Wind. Tem um 3. Shurikens. Está mais forte, né? Beleza. Isso. Bom dano. Do... Edger. Big Bang. É, doeu um pouquinho. Acho que o Shell aqui dura muito pouco. Máximo estourando aqui a 3 turnos. Enfim. É só usar cada vez, né? Só que porém estou usando o Cury 4 melhor. Assim. E vamos lá. Vamos derrotar. Esse cara de uma vez por todas. Já causou muita destruição. Muitas pessoas se sacrificaram. Em prol. De uma mesma causa. Ainda bem que não teve fatalidades. Uma boa coisa a se usar aqui também. É... Berserker. Apenas no Cessio. Seria uma ótima estratégia. Vou continuar. Apenas curando o grupo. Eu quero o Cessio Ciente para a nossa última batalha. Não em estado de fúria. Brincadeiras à parte. Mas... É uma ótima dica. Fica a informação dada aí. Meus consagrados. Me acompanha neste último vídeo. Finalizando este clássico maravilhoso. Apesar de suas falhas. Um ótimo RPG. E... Batalha ganha. Delatamos. Zeromos. De uma vez. Por todas. Tranquilo, tranquilo. É, level 99, né, Davi? Mas... Eu sofri para isso, viu? Praticamente metade das horas do jogo. Só evoluindo. Fazendo grind. Brincadeira. Logicamente, no emulador. Podemos acelerar o processo. Mesmo assim, é cansativo você encarar a tela lutando 500 mil vezes. Ai, ai. E Zeromos está se desmaterializando. Virando poeira cósmica. Acabou. Seu reino de trevas. Já era, meu compadre. É o seu fim. Agora, o restante do vídeo será por conta só do final. Pessoal, o negócio é o seguinte. Zeromos, antes de desaparecer, diz que sempre haverá maldade. Porque sempre haverá bondade. Tanto que tem os cristais da bondade e os cristais das trevas. Tanto o ser humano existe o lado bom, existe o lado ruim. Sempre haverá o Yang-Yang. Então, o mal sempre existirá. Mas, se a bondade prevalecer, sempre seremos vitoriosos. E Fuzóia fica impressionado com a nossa força e determinação. Nos felicita ali, nos admira muito. E Golbez resolve também ficar por aqui. E ser um dos lunarianos. Já que causou muitos problemas na Terra. Então, ele não se sente na... Como eu vou dizer? Ele está envergonhado de tudo que ele fez. E resolve ficar por aqui. Até porque conheceu o povo de seu pai. Ou seja, os lunarianos. E Fuzóia... Fuzóia aceita a companhia de Golbez de Bom Grado. Só que, porém, ele quer reconhecimento de Sessio. E Sessio fica ali, né? Meio... Sei lá, ele está meio confuso. Mas, no final, ele acaba cedendo. E chama Golbez de irmão. E assim, de certa forma, deixando o Golbez com paz no coração. Então, ele agradece seu irmão Sessio, que também está mais tranquilo enquanto há isso. Sessio aceitou a condição de Golbez ser seu irmão. E todos partem novamente para a nossa Terra, que, se vocês perceberem, tem duas luas. Exatamente isso. Duas luas. Que sistema solar um pouco meio, né? Diferente. Mas está bom. Um renascimento. Talvez eu coloque a tradução aí, como eu fiz da outra vez. E nem na versão traduzida americana está traduzido. E, ressaltando, versão PT-BR do parceiro Rodrigo Auron, amigo aí do canal. Sou fã do cara. O canal dele é espetacular. Tem o detonado da versão PT-BR completíssimo. Qualquer coisa, link na descrição. Esperar. Esse texto falando. É. Vou deixar traduzido aí esta parte para vocês. Ou seja, na descrição. Ou seja, aqui no vídeo. Vou dar um jeito. E agora, o final. É. Falando de cada um. Os caminhos que o levaram. A nossa. Airship. Navio baleia. Voltou às profundezas do oceano. Aos arredores de. Nicedia. Aqui o sábio. Com palo. E poro. Vai continuar o treinamento. Para as duas crianças. E sempre. É. Um da pala, né. Que é. O porum. Que é o moleque. É, né. Então. Aí chega a pala. Um lá. Sempre dou um casco. Dão as ideias dele. Para ficar ativo. Para ficar veaco. Muito legal. Esses dois. Uma comédia. Ali, ó. Personagens. Show de bola. De Final Fantasy 4. Memoráveis. Aliás, Final Fantasy 4. É um. Um jogo que. É. Referência para todos. Da franquia. A partir. Dele. Então. É muito considerado aí. Pelos fãs. Até hoje. Ele é aclamado. Como um dos melhores. Da série. Para uns. O melhor. Para outros. É um ótimo jogo. E por aí vai. Beleza. Agora. O nosso Ninja Edger. Tomou posse. Do trono. Já que seus pais. Tiveram um destino terrível. Então. Masca sua obrigação. Levar o seu reino. Para a frente. E temos certeza que. Edger. Será um ótimo rei. Um ótimo líder. Porque seu coração. É justo. Certo. Eu cuidarei de tudo. Deixa comigo. E é um ótimo personagem. Também. Apesar de conhecermos ele. Apenas no final. Praticamente. Ele já ganhou nossos corações. Muito bom mesmo. E é isso. Agora. A Hidia voltou para a terra dos invocadores. A terra dos monstros. E o monstro. Ele pergunta. Por que que ela é tão diferente? Uai. Porque eu sou um ser humano. E você é um monstro. A diferença é essa. E o Ed ficou na lona. A pequena Hidia voltou para a terra dos invocadores. Ele ficou chupando o dedo. Dando em cima da garotinha. Que agora é uma mulher. A história toda. Tadinho. Acontece. Desilusões amorosas. Enfim. Hidia ficará por aqui. Para se tornar uma invocadora ainda melhor. Sábia. E Young. E Young. Também. Em Battlecastle. Com sua mulher ali. E sua frigideira. Que o acordou. Lá da casa da Silphys. No mundo subterrâneo. Só desta forma. Que conseguimos. Espertar o rapaz. Com a frigideirada nas ideias. Let's go. Um ótimo personagem. Pena que. Na metade do jogo. Ele. Sai de cena. É. Com a Fantasy IV. É assim. Você gosta do personagem. Ganha afeto. Depois. E o cara desaparece. Tiro de jogada. Enfim. É assim que funciona. E é assim que gostamos. E no castelo. De Edward. Gilbert. Nesta versão. Está. Em pedaços. Com o ataque. As asas vermelhas. As asas vermelhas. Redwings. Desde aquele tempo. E agora. E agora que. O homem. Virou corajoso. Virou líder. De seu povo. Vai tomar a frente. Reconstruir o seu castelo. Que eu esqueci o nome agora. E todos. O apoiaram. E ajudaram. Nessa. Jornada. E ele é um bom personagem. Nos ajudou. Bastante. Quando pôde. E no final também. E todos felizes. Certo. Promete. As crianças. Que tudo dará certo. E ele lembra de sua Ana. E por ela. E seu pai. Telar. E será. O ótimo. Líder. E no reino dos anões. O rei. Jot. O povo. Também. Que nos ajudou. Que nos apoiou. Diz que. Guarde os tanques. Rapazes. Porque. Não haverá. Outra guerra daquelas. Sim senhor. É isso que ele diz. Para o povo de Lali. Lali. Rou. Muito obrigado. Faça o que eu te mando rapaz. Senão. É cadeia. Eu sou o rei. Eu mando. A filha dele ali. Não é um pouco. Suspeita. Esquisita. Que essa cara. Sei lá. Um escuridão. Parece o corpo. Do He-Man. Luca. O nome da. Da personagem. Da mocinha ali. Esquisitinha. Acho que todos são assim né. É o capacete que tampa. A cara dos anões. E ela não usa capacete. Elmo. Melhor dizendo. Tá. Agora. O nosso Kai. O cara que deu trabalho. O cara que ajudou. O cara que não soube o que fazer. Não teve muita. Personalidade. Digamos assim. Durante toda a história. Foi controlado. Foi usado como um boneco. Ele quer se entender. E sai em jornada. Pede perdão. A Rosa. E Céssio. Por se ausentar. Ele precisa se descobrir. Novamente. Ter a sua honra. De volta. Como Dragon Knoite. E aqui. Os estudiosos de Missidia. Observam. Por esse telescópio. Gigantesco aí. Corilo. Isto é terrível. A lua. Está. Está o que meu filho? Vamos dar uma olhada. Você parou? Sim. Não. Está normal? Só tem esses planetas? E essa música linda. Esse sol está brilhando. O que será que está havendo? A luz está chegando cada vez mais perto. Esse foi. Agora o casal. Céssio e Rosa. Aí sim. Casal protagonista. Estão juntos. Novamente. No fim. De várias. Inúmeras batalhas. Eles podem. Agora. Curtir o amor. Em paz e plenitude. Olha o Cid aí. Cid também é um camarada que nos ajudou bastante durante toda a nossa jornada. Sempre. Com suas maracutaias e invenções. Projetando. Alguma coisa. Para nós saímos sempre na frente. Ele é o cara. E todo Final Fantasy tem que ter um Cid. Que eu me lembre. A partir do 4. É Cid no 4. É Cid no ciclo. No 6. No 7. No 8. No 10. Todos tem um Cid. E sempre como um cara que inventa as coisas. Que está por trás de algo científico. Ou coisas do tipo. Se não me engano. Se eu estiver errado. Me corrijo aí. Meus amigos. Enfim. É. Céssio. Lembro do irmão ali. Parece que ouviu a voz dele. Dá-se a despedida. E bora para o casamento. Entre Céssio e Rosa. E todos os amigos são convidados. Lógico. E ai se não convidasse. E Cid e Edger. Sempre discutem. Eles são amigos que se dão bem. E não se dão bem. Ao Rei Giot. Rei Giot. E sua filha Luca. Nos ajudou emprestando. A chave da caverna. Marcelada lá em subterrâneo. E Ang. Nosso amigo. Monge aí. Que fez muita parte. Da nossa história. Palo. E poro. As duas criancinhas de homicídia. De Tibo. Que. Também. Por sua vez. Se sacrificaram. Em prol de nos ajudar. O velho sábio. Também. É de muita importância. Nos liberou. O navio baleia. Lenda. Seu povo de homicídia. E o nosso amigo. Eduard. Vulgo Gilbert. Um homem corajoso. Um homem de. Virtude. E a nossa pequena Híndia. Diretamente lá. Da terra. Dos monstros. Dos invocadores. Veio nos prestigiar. Prestigiar. O casamento. E todos reunidos. Nesse momento. Tão feliz. E tão marcante. Da história. De um dos melhores RPGs. Já criados. Já feitos. Da franquia. Final Fantasy. O famoso. Emblemático. Final Fantasy 4. E então. É isso pessoal. Mais um detonado. Mais um projeto. Mais uma série. Encerrada. Com êxito. Com sucesso. Juntamente com vocês. Meus consagrados. Meus considerados. Obrigado. Por todo o vídeo. Comentário. Obrigado. Sempre. Dando aquele like. Mesmo que sejam poucos. Eu fico feliz. Vocês me acompanhando aí. A cada jornada. Estando sempre junto. A mim. E é isso que me anima. Isso que me cativa. A continuar. Até porque. Eu amo. Fazer vídeos. Dos jogos. Que fez parte da minha infância. E de toda. Uma vida. Então. Que venha. A próxima série. Próximo detonado. Próximo projeto. E eu vou ficando. Por aqui. Muito obrigado. Por assistirem. Espero que tenham gostado. Do nosso detonado. E fiquem com os créditos finais. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.